Música Minha vida foi uma procura Com a alma cheia de agudas Eu chorava tanto E tentando achar uma saída Apagar cenas da minha vida Quantos desenganos A verdade eu já conhecia Que Jesus morreu por mim um dia Quantos sofrimentos Foi ferido também humilhar Por amor ele sofreu Calado todos os momentos Na realidade o que eu queria Era nós sempre de novo Música Música É enxugar as lágrimas que ainda rolam no meu rosto E pra isso eu sei que só Jesus fará a solução Então, queima Jesus, queima, queima toda a amargura Limpa, Jesus, deixe a minha alma curar Toca, Jesus, toca, toca fundo do meu ser No seu amor me surpreenda, quero estendido a presença Os seus abraços de poder Na realidade o que eu queria era nascer De novo Apagar esse passado tem sido meu coração É enxugar as lágrimas que ainda rolam no meu rosto E pra isso eu sei que só Jesus fará a solução Queima, queima Jesus, queima, queima toda a amargura Limpa, Jesus, queima, queima, queima toda a amargura Dos seus abraços Dos seus abraços de poder Legenda Adriana Zanotto